Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim! Voltamos, gente, com mais um episódio do nosso Desafio do Legado. Estamos aqui com o nosso maravilhoso Theo, que já acordou, já está tomando seu café da manhã. E aqui a nossa queridíssima Penelope. É assim, gente, bom dia, tá? É assim que eles dão bom dia um para o outro e tá tudo bem. Penelope, bora pegar um pratinho aqui de comida. O Arthur, gente, tem aula daqui uma hora, só que ele tá bem cansado, ele não descansou o suficiente, mas vou colocar ele para comer aqui. Ele fez a lição de casa, fez tudo certinho e ele tem aula daqui uma hora, gente. Theo, vem escovar seus dentes. Então escova aqui mesmo na pia, eu preciso arrumar aquela pia, gente, não tá funcionando. E aí você vem tomar um banhinho, porque você tá bem fedorentinho. Ele tem faculdade daqui oito horas só. E trabalho daqui oito horas também. Como que ele vai para a faculdade e vai trabalhar? Tá bom, ele se vira. E Penelope, gente, tem trabalho daqui 14 horas, então tá bem tranquilo, né? Então, bora lá. Não esqueçam de deixar o like, viu, gente? Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e deixem aqui que vocês estão achando a nossa série maravilhosa, hein? O Arthur, gente, ele não dormiu o suficiente, mas tudo bem. Ele tá acabando aqui de comer e daqui a pouco ele já vai para a escola. Ih, gente, Penelope tá doente, né? Deixa eu ver o que Penelope tem. Penelope está com gripe e tosse. Deixa eu ver se tem algum remédio aqui, gente, no inventário de alguém. Não tem. Vou pedir para a Penelope comprar um remédio. Cadê? Encomendar remédio. Comprar um para ela, 50 simoleons. E o Arthur, gente... Não, é, o Arthur já está indo para a escola tomar remédio. Gente, olha, eu não ainda decorei os nomes, principalmente do Arthur e do Theo, que eu sempre confundo. E ainda a gente tá só na segunda geração, hein? Pelo amor de Deus. Imagina quando eu estiver na quarta, na quinta, eu vou estar chamando a quinta geração de Theo. De Anselmo. Saudades, gente. Saudades do Anselmo. E da nossa maravilhosa Alicia, que morreu muito cedo. É, Penelope, bora lá ver o que você pode fazer aqui. Para o seu trabalho. Como você pode ir fazendo. Fazer uma transmissão. Eles estavam lá se beijando de novo, gente. Ó, ela pode fazer uma transmissão com amigos, gente. Olha que legal. Deixa eu ver. Mas ela não tem amizade com ninguém aqui. Dá para escolher qualquer um? Então vai, com outra pessoa mesmo. E olha isso, gente. Aparece o T-Sins mesmo aqui. Olha que fofura. É muito fofo. Arthur. Arthur não. Theo está dando uma limpada aqui na casa. Ele tem trabalho daqui sete horas só. Ó. Vem limpar aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Vamos ver essa geladeira, gente. Ó, tem salada que vai estragar. Tem bastante coisa aqui, então não vai precisar fazer nada. Ele precisa atingir nível 4 na carreira de culinária. Logo ele atinge, gente. Falta pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa para ele limpar aqui. Está tudo certinho. Então está bem tranquilo. Telefone tocando. Encontramos uma carta de amor de Arthur para sua professora na mesa dele. Nada muito apementado, mas achamos que você deveria saber. Está a professora, gente. Ele é uma criança. O que o Arthur deve... O que o Theo deve responder? Ele está encrencado ou fofo, mas inapropriado? Nós vamos ter uma conversa. Ah, fofo, mas inapropriado, né, gente? Vamos ter uma conversa. Ai, 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 viu, gente? Ih, não tem conta para a gente aqui, né, não? Essa bicicleta aqui... É do Theo, não é? É do Theo. Coloca no inventário, Theo. Penelope continua aqui, gente. Fazendo suas transmissões para ganhar um pouquinho de grana. Seguidor também, né? Deixa eu ver o que tem para a gente fazer. Com o Theo. O que a gente pode fazer com ele, gente? Será que está tendo alguma coisa aqui para baixo? Não, tem várias pessoas andando na rua. Ó, não está tendo nada na pressa. Ah, a gente pode vir aqui, né, ó. Jogar um basquete, ó. Tem gente aqui, né, já que... Já que ele está sozinho, né? Corre para cá, vem jogar um basquete. E Penelope segue lá, gente. Fazendo suas transmissões. E é bom, gente, o Theo sair de lá, né? Para dar um tempinho para ela, né? Para ela poder fazer as gravações e não atrapalhar ela. Para ir para casa, né? Ó, gente, já trouxe o Theo para casa. Cheguei aqui, Penelope já acabou as suas transmissões. Nossa, gente, hoje está mega calor. Olha como está o tempo hoje. Deixa eu ver, Penelope. A gente pode voltar na casa da mãe dela, né? Trabalho só daqui 8 horas e quem vai para a faculdade é o... O Theo. Então, dá para ele ir, né? Dá para ela ir na casa da mãe e ficar lá na piscina, né, gente? Eu só vou esperar o Arthur chegar, que daí dá para a gente ir na casa lá da mãe dela e daí vai o Arthur e a Penelope. Olha, gente, lembra dos segredos que a gente tinha no começo dos episódios sobre a Penelope que a gente achava que ela esconde alguma coisa? Olha só, a gente recebeu uma mensagem, ó. Há muitos rumores sobre você. Você realmente pegou alguma coisa? Vou colocar aqui não, né? Porque ela vai negar com certeza. Mas eu acho que Penelope ainda esconde alguma coisa, hein? Essa menina é muito bonita, hein? Socorro, gente. Olha isso. Olha isso. O Theo está indo para a faculdade e o Arthur voltou. Então, bora lá na casa da mãe da Penelope, gente? Bora lá passar um tempinho lá. Penelope ligou para sua irmã para saber se dá para ela ir lá. Se não, tivemos retorno, gente. Ligar para a mãe dela. Acho que a irmã dela não atendeu. Ué, gente. Ah, agora sim, ó. Chegamos aqui, gente. Deixa eu colocar aqui para o Theo. Já está a trabalhar duro. Arthur, vai fazer xixi que você está com vontade. Corre fazer xixi que você está com muita vontade. E Penelope? Vamos falar oi aqui para a galera, né? Oi, tudo bem? Relebrar dia do casamento, né? A nossa mãe, gente, parece nossa irmã, né? Ela é bem nova, né? Genética maravilhosa, essas mulheres, viu? Abraçar, né? A gente está vindo bastante aqui, inclusive, né? E aí, agora que você já cumprimentou a galera, ó. Vem nadar, ó. Nadar aqui em conjunto. Olha a minha irmã, ó. Vive aqui na casa da mãe. Eu não sei se ela trabalha. Será que a minha irmã trabalha? Vamos ver. Vamos ver. Abrir o perfil do Sim. Ela... Olha a carreira dela. Dolar. É isso que ela é, gente. Dolar. Então, ela não trabalha. Vive aqui no luxo, né? Nas costas da casa... Nas costas da mãe dela, né? Nessa casa maravilhosa. Pra que que ela vai trabalhar, né? Não precisa. Pra que que ela vai trabalhar? Não precisa. Gente, o... Arthur tá morrendo de sono. Tira um cochilinho aqui, ó. Na casa da avó. Tira um cochilinho aí. Enquanto a sua mãe aproveita aqui... Porque daqui a pouco a sua mãe também tem que trabalhar. Então, daqui a pouco a gente já vai embora, né? Ó, gente. Tá as duas irmãs aqui na piscina. Olha que fofas. Ó, dar conselho familiar. Tornar-se melhor amiga. Dá um conselho pra ela, né? Viu? Sai da casa da mãe, né? Vai trabalhar, né? Ajuda a manter a casa. E você tem um filho também, né? Fala nisso. E aí, Arthur? Já tá bom? Não, né? Você precisa ter mais amizade com o Gustavo. Cadê o Gustavo? Olha aqui, gente. Olha isso. Além de, né? Adolescente, vir morar com ela. Traz comidinha pra ele. Olha que fofura. Que fofura, gente. Esses dois. Tá tratando igual o filho. Ó. Ai, que susto. Achei que tinha gente morrendo. Vem aqui, ó. Cena pro Gustavo. Vem aqui brincar com ele. Vocês vão ser melhores amigos quando crescer, gente. Eu acho. Eu espero, né? Olha que fofura, gente. Inclusive, eles são muito parecidos. Parecidos. Olha isso. Eles são super parecidos, gente. E Penelope segue aqui, gente. Olha que belezinha. Olha lá. Os dois conversando lá. E a mãe e as irmãs aqui. Super fofas. E aí, gente? Vamos pra casa? Porque o Arthur tá muito cansado, gente. Então eu já vou levar eles pra casa. E a Penelope também tem trabalho daqui a pouquinho. Daqui a três horas. E aí a gente já tá em casa. E daqui a pouco o Theo chega também. Pô, gente. O Theo, o Arthur, inclusive, né? A gente descobriu que a avó é médica, né? A gente viu ontem que ela é médica. E depois que o Arthur descobriu que a avó era médica, ele se interessou muito. Ele achou muito maneiro a avó ser médica. E ele tá falando pra Penelope e pro Theo que ele quer ser médico quando ele crescer igual a avó. Será, gente, que vai dar um bom médico? Será que realmente ele vai ser médico? Ih, gente, ó. Feste de aniversário da... Esqueci a Yumi. Yuki? Acho que é a Yumi, né? A babá do Arthur. E ela também era amigo do Anselmo com a Alicia, né? Só que agora a gente não vai dar. A gente tem que trabalhar. Inclusive, já... Já estamos atrasados. Deixa eu colocar aqui. Faz uma apresentação pra essa moça aqui, que mora aqui no prédio. Porque você precisa... Ih, gente, tem aniversário negativo com ela. Ah, é a vizinha da frente, né? Aquela que a gente já brigou uma vez. Gente, olha isso. Olha Penelope de biquíni, gente. Socorro. Theo recebeu um estágio para treinar e gerenciar. Como ele deve lidar com o estagiário? Mandar cuidar do café. Mandar fazer tarefas difíceis. Mandar cuidar do café. Deu bom, gente. Arthur, eu sei que você está com muito sono. Mas faz sua liçãozinha de casa rapidinho. Pronto, gente. Contou aqui. Não, Penelope, não vai fazer um café, não. Ó, vai fazer xixi. Você vai fazer xixi. E o Arthur está fazendo aqui lição de casa dele, gente. E os vizinhos agora começou com bagunça. Ele não vai conseguir dormir mesmo, ó. Está tendo festa aqui, ó. Aí, depois que você terminar a sua lição de casa, você pode dormir tranquilo. E Penelope também já está com sono, gente. Vou colocar Penelope, gente, para dormir um pouco, porque ela também está com muito sono. Vixe, ela não consegue dormir agora por causa do barulho. Ó, o Arthur já foi dormir, mas ele não fez a lição de casa. A gente não pode esquecer de fazer amanhã cedo, tá? E tentar atingir nível 5 na habilidade mental aqui. Penelope foi dormir agora. Não, não foi não. Foi pegar comida. Nossa, gente, o Theo trouxe 700 simoleon para casa. Ele foi promovido. Muito bom, gente. Penelope, você não consegue dormir, né? Por conta do barulho. Theo, vem no banheiro. E aí, você pega uma comida aqui também, porque você está com fome. Penelope, arruma aí, por favor. E, gente, apareceu aqui agora, né, que o Theo foi promovido, né? Daí, agora mudou aqui a aspiração dele, né? A gente precisa atingir nível 8 na carreira de culinária. E ele precisa cozinhar 3 pratos gourmet em um único evento. A gente pode fazer, ó, hoje é quinta. É, um dia que ele não tem aula e é trabalho, alguma coisa assim. Ah, ó. Ah, ele tem aula daqui 12 horas. A gente pode fazer um evento aqui em casa mesmo. E ele pode fazer essas missões. Ele também precisa atingir nível 3 na habilidade de mixologia. A gente vai ter que ir pra uma balada, porque a gente não tem o bar aqui em casa pra fazer aqui, né? Theo, você já está completinho. Não, Theo, não precisa fazer café, não. Vai lá fazer um oba-oba com a Penélope. E aí, vocês vão dormir depois. Aproveita que o Arthur está dormindo. Penélope de biquíni em casa é tudo, né, gente? O calor que está também, né? Vai lá, gente. Faz um oba-oba e depois vocês vão dormir. Olha esses dois, gente. Só no oba-oba. Só que eles agora não conseguem dormir por causa dos vizinhos. Ah, parou, ó. Depois do oba-oba, vocês podem dormir tranquilamente. E é isso, gente. Vamos encerrando o episódio por aqui. Gente! Olha o Theo, o buffzinho. Sem proteção. O Theo concordou em não usar nenhum controle de natalidade. Quem é que autorizou vocês não usarem nada? Eu não estou afim de criança, não, gente. A gente já tem a terceira geração. Pra que mais criança? Só pra deixar eu louca? É isso que vocês querem, gente? Ele concordou em não usar. Ele concordou. Ai, gente. Vocês estão me fazendo de palhaça. Só pode. Só pode. Eu sou uma piada pra vocês, né? Sou uma piada pra vocês. E é isso, gente. É assim que eu vou encerrando o episódio por aqui, né? Brava. E agora, torcendo e rezando pra Penélope não estar grávida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.